O GDF faz obra todo dia. Em São Sebastião, as equipes do GDF presente fazem ajustes na Rua 2 do bairro Residencial Vitória. Já no plano piloto, a manutenção é no asfalto da região entre a rodoviária e o Eixão Sul, no sentido Galeria dos Estados. As pistas de Itaguatinga também passam por melhorias. Na QND 35, o asfalto está sendo recapeado, assim como na via LJ1 e nas QNDs 11, 36 e 53. Já na QNG 8, parte do pavimento será trocado. O parquinho da QNG 31-18 passa por capina, limpeza e restauração dos brinquedos. O cuidado com as bocas de lobo também está em dia. Na QNL 10, foi concluída a reconstrução da vale e a reposição das grelhas. Em Ceilândia, o polo rural está recuperando as estradas do Tatu e do Babassu, no núcleo rural Boa Esperança. O trabalho inclui nivelamento, construção de canaletas de escoamento e bolsões e a colocação de cascalho de pistarras na beira da via. A ação vai melhorar o caminho para os alunos que retornam às aulas na semana que vem. GDF Presente, pequenas obras, grandes benefícios. A ação vai melhorar o caminho para os alunos que retornam às aulas na beira da via.